O que é o Paulino Sertanejo O que é o Paulino Sertanejo O que é o Paulino Sertanejo Que vida maluco, essa vida que levo Trabalho no resto pra sobreviver Tá faltando amor, eu tô na sofrência Preciso de alguém pra me tirar da carência Tá ruim porque tá tudo errado, salário é baixo, dá nem pra viver Vinte semanas chegando, pagamento saiu Paguei minhas contas e o dinheiro sumiu Tá tão difícil que crise danada Que não tá sobrando mais nem pra gelar Hoje eu preciso arrumar um jeito Marquei um esquema que vai ser perfeito Hoje eu preciso arrumar um jeito Marquei um esquema que vai ser perfeito Que vida maluco, essa vida que levo Trabalho dobrado pra sobreviver Tá faltando amor, eu tô na sofrência Preciso de alguém pra me tirar da carência Que vida maluco, essa vida que levo Trabalho dobrado pra sobreviver Tá faltando amor, eu tô na sofrência Preciso de alguém pra me tirar da carência Que vida maluco, essa vida que levo Trabalho dobrado pra sobreviver Tá faltando amor, eu tô na sofrência Preciso de alguém pra me tirar da carência Tá ruim porque tá tudo errado, salário é baixo, dá nem pra viver Vinte semanas chegando, pagamento saiu Paguei minhas contas e o dinheiro sumiu Tá tão difícil que crise danada Que não tá sobrando mais nem pra gelar Hoje eu preciso arrumar um jeito Marquei um esquema que vai ser perfeito Hoje eu preciso arrumar um jeito Hoje eu preciso arrumar um jeito Marquei um esquema que vai ser perfeito Que vida maluco, essa vida que levo Trabalho dobrado pra sobreviver Tá faltando amor, eu tô na sofrência Preciso de alguém pra me tirar da carência Que vida maluco, essa vida que levo Trabalho dobrado pra sobreviver Tá faltando amor, eu tô na sofrência Preciso de alguém pra me tirar da carência Que vida maluco, essa vida que vai ser perfeito Obrigado.